Oi, 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 amores da minha vida, tudo bem com vocês? Hoje, nessa edição, eu vim trazer pra vocês a minha compra de verduras e legumes, frutas da semana, algumas coisas, meus amores, que eu não postei aqui, é porque eu já tenho na geladeira, tá ok? Então, vamos lá comigo? Aqui eu tenho um pacotinho de mandioquinha, foi R$ 1,99, eu tenho dois maços de coentro, né, que foi R$ 1,50 cada um, tem essa pimenta biquinha aqui, que foi R$ 2,99, essa bandejinha de vagem, que foi R$ 1,99, tá? Eu tenho essa alface mimosa, que foi R$ 1,00, essa outra romana aqui, ó, que vocês estão vendo, que foi R$ 1,00 também, esse almeirão foi R$ 1,50, essa cebola foi R$ 2,79, tá? Aí, eu tenho aqui, esse pacotinho de beterraba, que foi R$ 1,99 também, a cenoura foi R$ 2,00 e pouquinho, foi R$ 2,59, tá? Aí, a maçã foi R$ 2,89, o tomate foi salgado, porque tá R$ 7,00 e pouco quilo, então aqui não chegou a dar um quilo, foi R$ 6,00 e pouco, R$ 6,80, tá bom, pessoal? Mas eu achei bem salgado, mas o bebê adora tomate, então não deu pra deixar de comprar. Esse melão aqui, eu tinha um melão ali, né, que eu deixo um tempo pra poder amadurecer bem, então o meu cortei, então eu peguei outro, né, comprei outro, foi R$ 3,99, tá? Aí, essas duas mangas, foi R$ 4,00, essa bandejinha de milho aqui, porque aqui em casa, nossa, a gente gosta muito de milho, né? Então, foi R$ 4,99, comprei quatro goiaba, mas uma eu já tracei pra dentro, que foi, acho que foi dois e pouquinho, pessoal, não lembro direito não, viu? Aí, aqui, comprei uma uvinha pro meu bebê, também que ele ama, os dois ama uva, melão, tá? Então, essa foi a comprinha nossa da semana, e logo vou estar postando pra vocês a minha compra de mercado mesmo do mês, tá bom? Então, foi isso, gente, tá? E o que eu não postei aqui, porque eu já tento, ok? Então, essa comprinha minha da semana, deu R$ 49,11, tá? Então, vou ficando por aqui, um beijão no coração de vocês, eu amo vocês, amores da minha vida, tchau! Tchau!